Rapaziada, o episódio de hoje está sensacional. Eu estou com duas lendas aqui. Matheus Barra do Gaúcho, diretamente de Petrolina. Vem do Nordeste para fazer esse episódio. E a gente está aqui, ó, na casa do homem, Nathalie BK, que você já conhece aí, ó. Estamos na Agriusul com o Green Label. Esse aqui? Blue Label. Meu Deus! Imagina o que a gente fez aqui. O homem fez até o seu corte mais famoso. Cupim com queijo no padrão, no capricho. Fez aqui na churrascaria. Rapaziada, episódio sensacional. Vocês têm que assistir isso. Editor, chama a vinheta. Olha quem está aí. Rapaz, vamos acertar hoje ou não? Vamos. Vamos acertar. De novo no canal pela centésima vez. Vou começar a comprar um pouquinho. Eu espero que você pague a conta dessa vez. Não, não. Hoje... Hoje é por minha conta. Pronto. Vamos mandar bala. Todo mundo comemora. Vamos mandar pro Bruy. Vamos, bora? Bora. Não, mas tem o... Mateus Barra do Gaúcho. Cara, ele não chegou antes de novo. Ele mandou mensagem. E aí, ó, mandou mensagem. Eu acho que ele está chegando aí já. Ele está vindo de petrolina também, né? Longe, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos já entrar. Vamos lá comer e a gente espera ele chegar. Bora. Vamos dar uma atiscada lá. Fechou. Bora, 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 bora. Bom, rapaziada. Já chegamos aqui no Agrosul. Já sentamos. Já não é a primeira vez que eu venho aqui, né? Rapaz. Segunda vez que eu venho aqui. Que bom. Estou falando um negócio para você, velho. Está demorando o homem aqui, velho. Já tem uns 40 minutos. Já chegou polenta, já chegou água. E cadê o homem? Ele está vindo de petrolina. Vamos começar a dar uma atiscada. Petrolina, Pernambuco. Vamos começar. Vamos dar uma atiscada. Vamos fazer o seguinte, ó. Enquanto a gente espera ele, vamos virar aqui no verde e a gente espera ele. Eu estou com fome. Vamos comer, não pode ser? Eu estou com fome. Estou com fome, vamos comer. Vira no verde aí. Mandar para o Embruy. Pronto. Vamos ver o que vai chegar primeiro aí. E tem uma parada, né? Lá ele tem a picanharia, né? O do Barro do Gaúcho lá. É, ele tem a picanharia. Ele tem a picanharia, né? Esse padrão. Eita, caralho! Picanha de luxo. Picanha de luxo. A gente achou que vocês dois estavam demorando a chegar. Vamos ver se ele vai cortar então. Caralho! Olha a picanhona aí, filho. Olha só, rapá. Vira para a câmera. Olha. Hum, bom, hein? Está padrão BDG? Padrão. Um boizinho que nunca subiu o cerro, nunca puxou o carroço, nunca tomou choque. Um pasto. Aguado na água de coco aqui, viu? Esse é o padrão, viu? Eita, Vavai, ó. Padrão demais. Agora é o seguinte. Agora você leva o espeto lá e... É, senta aí. Para de trabalhar. Para de trabalhar um pouco. Você vem de lá e está trabalhando, caralho. Aí, ó. O homem foi lá, tirou o avental. Senta aí, pai. Vamos, vamos. Agora degustar, né? Senta aí, vamos degustar, trocar ideia. Fica com esse... Aproveita e fica com esse prato aí já. Bora, Manu, para mim aqui. Obrigado, chefe. Vou pegar um seu aqui, hein? Dá um de presente aí, minha. Coisa linda. Só aceita, senhor. Obrigado. Vem cá, por favor. Picanhazinha ao ponto, ó. Você gosta de comer como é que é? Você gosta de comer desse lado? Não. Quem não come picanha ao ponto, o segredo é comer ela virada assim, ó. Se comer assim, não como. Tem que comer assim. Mas você não... Mas você... Eu como mal passada, eu gosto mal passada. Ah, tá. Aquele cliente que chega que não come mal passada, você diz, ó. Você vem, ó. Tem que comer assim, ó. Aí o cara já chegou, já chega dando a dica de quem é dono de restaurante. Já serve e já bota ao contrário. O cara vai cortando e não vê o ponto. Eu entendo. Aí já fica essa dica aí, eu nunca tinha ouvido falar. Coisa linda. E a picanha, tá boa? Top. Top, top. Essa aí nunca subiu o cerro mesmo, não? Será? Puxou carroça ou pastaguada na água de coco, viu? E ó, pra você comer uma picanhazinha dessas que a gente tá comendo aqui, aonde que a gente compra pra fazer em casa? Picanha de luxo na Swift, viu? Cuida, no padrão, viu? É boa mesmo. A picanhão é top. Qual que você recomenda lá? Cara, todas é boas. Todas. Tudo é bom. Não tem picanha boa. Não tem uma que você recomenda mais? Eu gosto da Black, como eu sempre falo pra você, mas a Gran Reserva tá batendo pareira também. Pra mim, eu acho, até a Gran Reserva tá mais barata e pra mim já satisfaz demais. Pode comprar em Gran Reserva. Até a pontinha da picanha é boa também, a pontinha. A ouro, né? A ouro, a pontinha da ouro lá. É isso. É boa. É boa. Bom, o homem chegou aqui, deixa eu apresentar. Já falei ali, vocês já falaram antes, mas a gente já falou de você algumas vezes aqui no canal, né? Verdade. Matheus Bar do Gaúcho. Eu fui na picanhinha do Gaúcho. A parada raiz mesmo. Mesa de bar e tal. Me lembra até o Bar do Gaúcho, do Matheus, Matheus Bar do Gaúcho. Não sei se vocês acompanham ele no Instagram. Ele é filho de Gaúcho, né? Mora lá no Nordeste. Ele mostra direto a bar dele, que na verdade é um restaurante, né? Baseado, focado em picanha. É mais ou menos nesse estilo assim. Bem abertão e tal. Aí eu falei, caralho, lembra aqui a casa dele. Aí no outro dia a gente foi na picanharia dos amigos com o Nato, aí o Nato falou, lembra a casa dele. O que você achou daqui do ambiente? Não, eu achei bom. Estilo Bar do Gaúcho lá, do Petrolina lá. Comentei isso no vídeo. O Matheus Bar do Gaúcho lá. E o rapaz gente boa esse rapaz, viu? É demais. Ele ajudou na casa do Dito lá. Não, o Matheus é pico. 100%. Já vamos convidar ele pra vir dar um peão em São Paulo aqui com nós, aqui uma volta, gravar um vídeo também, né? Tá convidado, vai comer cupim aqui, ele faz cupim top. É, é esse aí mesmo. Só que você vem com o bolso cheio e você vai pagar pra mãe. E aí o homem veio aqui. Caralho, velho. Apareceu a oportunidade, né, velho? Pensei duas vezes de vir. E aí você vai pra São Paulo fazer o quê? Vim pro evento do churrasco em casa. Churrasco em casa não. Isso é churrasco? Isso é churrasco. Do Fernando Sorocaba, né? E pensei duas vezes. Quando o Leozão me convidou aí, velho, eu disse, vou na hora, velho. Doido pra conhecer vocês. Bora, taca ele pau. Chama. Já chegou a primeirinha aí. E aí, ó, você que tem em casa lá, você vai avaliar. É a segunda vez que a gente vem aqui. É, a primeira foi a picanha, né? E aí a gente vai avaliando aí, ver se a carne não tá no padrão, BDG ou se não tá. Uma minha muito boa também, viu? Se tudo é ruim, tem que falar. Tem que falar a verdade. Tem que falar também, especial. No capricho, viu? Você que é fã de polenta. Tá. Porra, tá boa pra caralho isso aqui. Nossa. Macia, suculenta. Tá macia demais. Supriado na água de coco. Até banguela o coma aí, viu? Lá o seu não é rodízio, né? Não. Nós trabalhamos alagá. Já. Baby beef da picanha. Coisa linda. Olha aí. Você tá assim? Olha aí. Bora! Ei! Trapinha assim. Eu pira assim. É, rapaziada, veio que vem carne aqui, hein, pai? Top de verdade, padrão, velho. Veio o baby beef da picanha, no padrão, costelinha desmanchando, nossa, como é que você fala lá? Costela que o quê? Até Banguelo come. Até Banguelo come. Essa aqui parece que tá, hein? É que você já macetou tudo, né? E a fraldinha, ó. Lá você trabalha com rodízio? Não. Lembra que trabalhava, né? Nós trabalhávamos com rodízio, tiramos da quinta-feira só trabalhamos com a la carte agora. Só la carte? Picanha, maminha, filé, coração, carneiro, filé mignon. O que que vai sair? Picanha. Picanha? Picanha é o prato-chefe da casa. E aí você serve assim, mais no estilo baby beef? A gente só serve medalhão. Só medalhão? Só medalhão. Tipo picanha de churrascaria mesmo. Isso. A gente vende ela um quilo, quinhentos gramas e trezentos gramas. Aí vai na mesa do cliente arroz, feijão, macaxeira, maionese, farofa e vinagrete. Ah, o cara compra o espeto. Compre o espeto. Serve quatro pessoas. Isso. Aí vai e volta? Vai e volta, três vezes. Mas como é que você não confunde o espeto? Uma vez ou outra, sempre troca. Troca e troca. O importante é que esse cara sair satisfeito, né? Não vou mentir, né? Mas nunca reclamou, mas esse espeto não é meu. Já teve, ó? Um ou outro reclama. Já aconteceu? Acontece. Aí você leva uma nova pra ele. É. Como negócio, o cara tá satisfeito. É, certeza. E a picanha daqui, como é que tá? Boa. Boa de verdade. Nota dez. É? Carne macia, suculenta, saborosa. Então, boa que você não sobrou nem. Já comeu tudo aí. A picanha aqui tá diferenciada, né? Muito boa. Macia, suculenta, saborosa, carne de primeira. Bão, né? Nata só indica coisa boa, né? Não. Se for ruim, eu não falo, né? Eu quero saber se eu vou ganhar esse boné hoje, ou não. Aí, já arrancou, meu boneco. Ó o cabelinho do Nata. Ele sem boné é o Nata sem boné. Filma o Nata sem boné. Aí, ó. Da marca do homem. Da marca do homem. Ficou bom? Ficou reto ou não? Agora sim. Hã? Agora tá topado. Pronto. Resolve o problema. Boa! Ó aí, ó. Padrão, viu? Eu não ganhei o boné preto. Não. Isso aqui... Vou botar no quadro, lá no bar. Junto com o avental da Grill Sul, viu? E o meu boné? Não vai no quadro também? Você também, hein? Não. Agora você fica com ele na cabeça agora. Você viu tirar? Usa isso aqui. Mas agora vamos comer, cara. Quem tá falando eu não tô comendo nada. Eu tô comendo. Tá sensacional. Eu vou ligar a coisa ruim agora? Eu não. Só coisa boa, né? Deixa eu experimentar a fraldinha também. A fraldinha tá mais ou menos. Mas tá boa também. Tá boa. Tá melhor do que a outra vez que a gente fez. Tá. Óbvio que melhora, né? Tudo melhora. Ah não, mas ele tá tomando mais cuidado em selecionar as carnes. Cada vez mais, né? A costela tá demais, demais, demais. E lá você serve costela também ou não? Não. Costela de xixiola aqui não, né? Cupim serve? Só. Cupim a gente vende toda quarta-feira. Mas não é no espeto, Cupim. Não, a gente serve na mesa, ele com queijo. Vou trazer um pra vocês daqui a pouco. Vou fazer ali, vou trazer aqui. Vai fazer? Vai fazer igual do... Igual do BDG. Igual do BDG? Agora no café. Se um dia vocês já viram cupim com queijo em algum lugar do mundo, esse cara aqui que inventou. Foi um projeto surgir lá no bar. Esse cara aqui que inventou. Cupim com queijo, ele inventou. Vai mostrar aí, vai aparecer algum vídeo seu aí, ó. Cortando, cupimzinho desmanchando. Deve ser uns dois anos já, que eu lembro que eu fiz a receita. Falei, carai, ficou sensacional. E todo mundo faz, todo mundo pega, faz igual você faz. Pega o cupim, corta no meio, bota o queijinho e tal. Você vai fazer assim hoje aqui? Vou fazer agora. Vai fazer agora? Pera, mas o Diogo tá sabendo? Não sei. Olha que bicho louco. Olha aí, rapaziada. O homem veio trazendo o cupim com queijo. Nossa. Segue o líder, papai. Eita, nós. Vai servir lá, ó. Olha lá. O homem não para. O homem é show, né? É, o homem é show demais. E nós? Vai ter que fazer lá. E nós? E nós? E aí? Você emocionou demais. Você viu a família ali? E aí? E agora? Vou fazer outra agora. Chegou o cupim com queijo para a gente experimentar. Famoso. Rapaz, isso aqui em qualquer lugar que fizer é sucesso, não é não? Padrão, tá meu galã? Isso senhor, quero que o senhor me disse. Tá bom. Da onde você teve a ideia ali? Não, a gente tava... Você viu em algum lugar? Não, não. A gente tava trabalhando no Didi Rodislau e disse, vamos fazer alguma coisa diferente aqui para estourar? Mas você tinha visto já ou não? Não, não. Quando gravei deu 6 milhões de visualizações no Facebook. 6 milhões? Do nada. Esse foi em que ano? Tem uns 3, 4 anos já, não tem? Mas você já tinha algum pouco de seguidor do Instagram não? Não, já tinha já. Já. Já tinha, né? Quanto? Já tinha seguidor já? Uns 50 mil. 50 mil. 50 mil. E aí depois disso? Viralizou o vídeo. Ganhou mais seguidor? Ganhou. Você acha que cupim com queijo te trouxe muita coisa? Foi o que deu know-how no bar. O que explodiu de vez foi o cupim com queijo na internet. Um vídeo. Um vídeo. E aí, ó. Se vocês quiserem reproduzir esse cupim aqui com queijo desmanchando. Dá uma dica aí. Onde o pessoal pode comprar? Cupim da Swift. O melhor do Brasil, viu? Cuida! Chama! Já fez, Nath, o cupim da Swift? Já fiz, é bom. Já é bom. Eu fiz, já falei no seu canal outra vez lá que eu fiz lá o espetinho rolar com queijo lá. É isso, exatamente. Você lembra, não? Eu já fiz também o cupim com queijo, copiei do homem aqui e usei da Swift. Quer fazer em casa, quer reproduzir, pega lá da Swift que é sensacional, bem marmorizada, top, top, top. Graças a Deus. E o bar, você que criou o bar, você pegou do seu pai, herdou do seu pai? O bar já vem desde 99, era a administração do meu pai, passou pra gente e a gente que cuida. Seu pai que fundou? Meu pai é o fundador. E ainda trabalha também. Seu pai não nasceu no Nordeste, seu pai é gaúcho, gaúcho. Meu pai é gaúcho, Nova Brescia. De Nova Brescia. Meus pais são. Nova Brescia, o que tem de gente em Nova Brescia que é churrasco, até porque a churrascaria que a gente foi é de Brescia. É. Tem muita churrascaria, velho, no Brasil, que os dons são de Nova Brescia. Aí seu pai saiu de lá. Saiu de lá, morou aqui em São Paulo, em Americana. Americana foi pra Goiânia, em Goiás. Chegou em Petrolina. Trabalhava em churrascaria também ou não? Trabalhava em gaçom, passador. Aí foi pra Petrolina, Pernambuco. Abriu lá, chimarrão e faleu. Meus pais foram trabalhar no posto de gasolina, abriram um restaurante, comi daquilo e tudo. E não vingou também. Em 99, abriram o bar lá em cima. Começou pequenininho e foi indo. Começou a vender mais, vender mais e estourou. Mais de 20 anos, então, história. História grande. Meu pai é um vencedor também. Um cara que nunca desistiu. Leozão tá aí com a gente também, não deixa a gente mentir. Também é de lá? É, pô. Ajudou muito a gente aí, faz parte da nossa história. Aí três anos atrás apareceu a portada de um ponto novo. A gente foi e partiu pra cima. Você acha que essa virada aí de pegar o ponto novo também deu um destaque diferente? Cobertura melhor, estacionamento, a casa ampla, tudo. E hoje é você que comanda? Seu pai já aposentou? Não. Meu pai trabalha ainda, mas quem toma todas as decisões hoje na empresa sou eu, meu irmão. Compra, organização, tudo. E uma das coisas que faz sucesso lá é o cupim. É o cupim com queijo. É um dia só, né? Só na quarta-feira. Só na quarta-feira? Era quinta, não era? Era. No dia do rodízio, a gente tirou o rodízio. Era na quinta-feira o cupim com queijo. Aí a gente deixou só na quarta. Por que na quarta? Que era o dia que a casa menos vendia. A gente botou só a quarta com cupim, que aí estoura todo dia. Segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sábado de quarta a domingo? Quarta a domingo. Almoço e jantar. No primeiro dia é o dia que menos tem gente, você mete um... O cupim com queijo pra lá arrancar. E vende bem o cupim com queijo? Vende. Vende igual a água mineral no deserto. Quantos quilos vende então? Vamos ver. Vende aí uns quarenta cupim, cinquenta. Quarenta cupim? Quarenta cupim num dia? Num dia. Caramba, dá quantos quilos? Você não vai saber falar. Dá uns cem quilos mais ou menos. Cem quilos? Num dia. Mas o forte da casa do bar do Gaúcho é a picanha. É a picanha, né? Tô ligado. Eu vendo dez espetos de picanha pra vender um espeto de outro. Tem a maminha, filé viola? Filé, coração, filé de frango. E o preço do espeto lá da picanha? A picanha tá cento e oitenta e cinco. Um quilo. Um quilo? Um espeto? Um espeto. E isso aí de quantas pessoas? Quatro pessoas bem. Acompanha arroz, feijão, macaxeira, manéz, farofa, vinagrete. Sai menos de quarenta reais pra cada um? Exatamente. Tem uma picanha tipo A, uma picanha boa. Padrão. Padrão. E o cara paga o acompanhamento afora ou não? Se faltar arroz, feijão, macaxeira, manéz, eu vou botar a vontade pra comer. Pensa assim, ó. Mas devagar um pouquinho. A turma acha que o gordo não machuca. Eles acham que o gordo não dói, não sei de dor. Bicho lazarento. Já fiquei bravo já. Minha veia agora de dar um... Você ficou bravo de verdade. Minha veia agora de dar um... Bicho lazarento. Ó. Vou processar. Essa pulseira vai vir pra cá agora. É a picanha com rodízio de acompanhamento. Isso. Quase isso. É tipo o restaurante do Jacquin, né? Aquele Le Biff. A gente foi no Le Biffo. Le Biffo é um restaurante que o Jacquin é chefe. Não é dele especificamente, mas ele comanda lá, né? E aí você pede uma carne e o acompanhamento a vontade. Isso não é em todo lugar que você vê, não. Na verdade, raramente. Na verdade, raramente. Cara, que esse potinho pega lá é cinco reais, hein? Tem gente que quer colocar um punhado de arroz assim e quer cobrar quinze reais, pô. É um absurdo. É? Não, a gente bota à vontade. Por isso que é casa cheia, almoço e janta, todo dia. Tem muita gente que vai lá, pô. Quatro pessoas, repete dois quentes. Que dia que é o dia mais cheio na casa? Domingo. Quantas pessoas chegou a atender um domingo lá? Umas mil pessoas atendem. Mil pessoas? Caralho, é gente. A casa roda muito, velho. E quando veio essa pandemia, a gente não tinha delivery. A gente lançou o delivery, né? Eu não sei se você me acompanha, você sabe, né? Eu acompanho, eu acompanho. Explodiu também. Antes da pandemia, você não fazia delivery? Não, fazia delivery. Nem cartão aceitava, amor. Só aceitava o papel bordado, amor. É mesmo? Só o bordado pintado. Nem cartão aceitava. A gente começou a aceitar cartão na pandemia. Pra poder vender e fazer delivery. Exatamente. Começou a vender mais. Você fez umas três reformas lá, Jacó. Mudou a mesa, mudou prato, mudou cadeira. Mudou tudo. Argonçonado. Botou o LED. Ficou bonito pra caralho, LED. Ficou bonito o LED. E aquele facão? Onde você arrumou aquele facão lá? Não dá pra fazer. Os cabos que não pagam a conta, nós dá uma... Dá uma facãozada. Dá uma pranchada. É uma sensacional. E o baguete? O baguetão, eu vi no Instagram do King. Esse é maneiro, ó. A gente se falando, ele viu meu cupim, né? Aí repostou meu cupim. Aí eu fui seguir ele. Aí a partir que eu comecei a seguir ele, ele repostou do Renan. Que é um amigo meu? O baguetão. Chefe Renan Menezes. Bota aí, arroba chefe Renan Menezes. Aí eu fui, vi o baguetão e falei, vou fazer. Eu disse, King. Aí ele me respondeu no Instagram. Eu disse, quem é que faz isso aqui? De certeza. Me passa o número dele? Me passou o nome do Renan. O cara nunca tinha falado comigo na vida. Eu liguei pro cara e o cara disse, quem é? É, o Matheus aqui do Bar do Galo e tal. Eu queria essa receita do baguetão aí. Como é que você faz? Não faço assim, assim assado. Eu disse, manda. Vamos fazer aqui. Vamos decolar. Lançamos e explodiu. Mostra a fotinha aí, ó. Apresentação do negócio. A bagueteira. Essa aí é de quê? De cupim, ó. Esse sai todo dia de cupim? Todo dia. Quarta domingo. Aí você faz o baguete de cupim de coração? Maminha, filé. Picanha também? Picanha. E lá a gente entrega a picanha assim, ó. Olha porque que o delivery explodiu. Esse vídeo é fudido. Esse vídeo é fudido. Tem que fazer, velho. A nossa geração não tem um recurso que nem o outro eu tenho. O celular. Se você vende qualquer tipo de coisa. Se sua mãe vende empadinha, se sua mãe vende batata, filme. Uma. Posta. Faça por ônibus. Isso aqui, ó. É uma ferramenta de venda. Tu tem 200 contatos ali no teu WhatsApp. Faz uma lista de transmissão. Bota lá. Tu homem tá vendendo polenta. Olha lá, ó. Melhor polenta do Brasil. Divulga teu negócio. Faz teu nome. Se tu não fizer, ninguém faz não. Não pode esperar pra ninguém não. O bicho da hora. Agora ele se sortou. Agora tu deu vergonha. É. O bicho da hora. Depois que você entrou, depois que você entrou lá. Tô lembrando dos tapas. Você tem uma média, mais ou menos assim, ó. Antes de eu comandar, a gente faturava X. Não precisa falar valor, mas assim, porcentagem. Triplicou isso. Triplicou. Puta, o bicho é fodido. E a rede social, véi. Mudou a nossa vida. Em tudo, a gente faz uma promoção. Vou lançar no sábado. Comecei a postar hoje. É casa cheia. Vamos supor, hambúrguer 35. Posta na rede social aqui em 2499. No outro dia, pipou. O que você fizer, você tem que fazer pra mostrar, pra postar. Você tem que mostrar e dizer se o produto é bom. Nem que você não saiba fazer ainda direito. Você vai lá dizer, a melhor polenta do Brasil tá aqui, ó. Nem que o cara não saiba o frital. Mas tem que dizer, a melhor polenta do Brasil é o Nata que vende. É ou não é? Tá certo. Reparei no dia que você serviu a mesa do lado ali. Dá pra ver que é o marketing. E, mano, showlem, showman. E vai muito famoso lá também. Já servi Wesley Safadão no camarim. Hungria. Aí sai a rodada. Hungria passou a noite, madrugada lá, né? Meu parceirão aqui, que me ajudou muito aqui nos eventos também. Ele faz evento em Petrolina. Faz, pô. Um dos maiores produtores de eventos aí, Léo Pernalunda aí. Agora no final do ano lá tem Natanzil, João e Léo Santana. Ó, o Léo Santana é amigo meu. Eu vi ele no SBT, mas agora eu posso falar isso, né? Eu ia falar uma outra coisa, mas não vou falar se não vai pegar mal. Pegou na bengala dele. Vou contar a história dele. Tem um microfone, mano. Pegou no microfone do Léo Santana, né? Aí tem um microfone branco. Falei, vou tirar uma foto desse microfone. Catei. Conversei com o diretor, se ele tira foto, já começava o programa ainda. Catei o microfone branco lá. E ele tá até meio enferrujado em cima. Falei, o louco, tá meio velho, né? Aí a boa hora que eu fui guardar, escrito Léo Santana. Falei, cara, o microfone é o nome. Então tu pegou no microfone do Léo Santana. É meio esquisito. Tá branco, não sei se era o dele mesmo, né? Não. Graças a Deus que era branco. E assim, é que eu acompanho ele todo dia nos stories. Tô sempre vendo. Trabalhando pra caceta, pra caceta, pra caceta. Um dos homens que eu vejo que mais trabalha no Brasil é esse aí. Esse moleque aí. Graças a Deus. Mas até aqui trabalhei. Então. Chegou aqui, quer fazer coisa. 220 ligado direto. Seu pai mesmo jeitão? Meu pai é doido de igual. Eu vi que ele faz uns carneiros, uns negócios assim lá, né? Mas aqui, você falou de carneiro, eu lembrei de cordeiro. A gente não pegou a cordeiro. Quer que eu vá buscar? Vamos buscar, vamos buscar. Vamos buscar, vamos buscar. Vamos aí pra você ver. Já tá achando que a churrascaria é dele já. Olha aí. Já chegou o cordeirinho. Olha só. Carrezinho agora, né? Carrezinho. Isso aqui é especial. Nago de coca aqui, ó. Bora comer o cordeirinho. Vê se tá bom. Nota 10. Jonathan, aprendeu o padrão, né, galera? Vamos. Até o cabelo, ó. Pra você andar o estágio, o que foi? Uma dança. Marinado no queijo. Salsinha, cebolinha, hortelã. Tá. Tempero tá diferenciado, né? Foi o desejo, viu? Eu vou indicar coisa ruim agora. Só coisa boa, né? Ó, esse carrezinho de cordeiro tá sensacional. Sensacional. Pra mim, uma das coisas que eu mais gosto no churrasco é carré de cordeiro. Será onde que deve dar pra comprar? Swift. Lá na Swift você acha, ó lá. E é o mesmo, viu, que serve pra lá, que é da JBS. Swift da JBS. É isso aí. É o mesmo, é o mesmo. O mesmo fabricante. Ah, então tá certo. Uruguaio, fi. Uruguaio, o negócio é bom. É isso aí, né? Eu já mostrei nos Storm lá, já. É isso. Na Swift você acha que a Rezinha de cordeiro... Ó. Vai, Petrolino, não tem um carneirinho desse aí, não. É bom também, hein? O que que tem de sobremesa aí, Jonas? Vamos lá trazer o carrinho já. Vai trazer o carrinho? Vou trazer uma felicidade agora. Ó, outra felicidade aí. Onde você vai? O que que ele vai fazer agora? Olha lá. Não, dá uma olhada. Dá uma olhada nesse rapaz. Começou agora, ó. Olha aí pra você ver. É, o homem não para, olha só. Meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu, véi. Já se juntou aqui. Já sacou a bolha. Vem nada, vem nada. Vem nada. Vem nada. Minhas armas do céu. Agora vai ter que dar aquela gola, né? Minha meio, King? Eu não posso. Minha meio. Eu não posso, eu não posso. Saúde. Mas não faltou no Bruno. Olha lá. Olha lá. Parece que tem de longe lá. Vem pra cá, traz aqui, véi. Traz aqui, véi. Olha só. Minha arma do céu. Tá na metade, porque eu já tomei esses dias aqui um gole já. Quanto que é uma garrafa dessa, Vale? R$190? R$1.000 pratos uma garrafinha dessa, né? R$1.000 pratos uma garrafinha dessa. R$1.000 pratos uma garrafinha dessa. O Natal já tomou umas 20. Só o Natal. Foi R$20.000 em whisky. Mistura aqui, enganada, fica tudo igual. Não, não mistura não. Tá bom, tá bom. Então só um... Aí, ó. Vê se o mel é bom. Aqui, ó. Uma dose de Golden. E uma dose do Blue. Ó, o Blue desce na macio. O sabor é bom. Ó como é que você chama aqui, ó. Companheiro é companheiro. Qual que você quer, o Golden ou o Blue? Só pra cheirar só aqui, ó. Blue. Não, dá uma golinha. Só um biquinho, porra. Vai dirigindo pra você, hein? Nem bebeu nada. Mas é farce igual no nó de R$1. De cego mesmo, vai beber ou não? Só água. Senão tem que amarrar depois. Deixa eu recolher, eu vou recolher. O bicho não consegue. Olha como é que o bicho trabalha lá, ó. Chegou o carrinho da felicidade aí, ó. Ah, é bom pra você botar lá, hein? Fazer um desse. Só que eu vou fazer um igual. Se o senhor permite. Claro. Fazer igual eu vou botar aqui. Grill Sul. Olha aí. Chegou o carrinho da felicidade aí. O que que vai? Rapaz, essa torta tá bonita. O pudimzão também. Ai, que moleque engraçado, caralho. Ele é meio louco, velho. O bicho é doido. Olha aí, quase derrubou o pudim ainda. Meu Deus do céu. Vem comer tudo. Ah, pega um pudim pra mim. Pudim. Por favor. E aí, bom o pudim? Topado. Melhor ele quando jogou tudo isso, senhor. O bicho é doido, mas o bicho não rola. Obrigado, viu, cara? Nada, você merece. Vou pôr lá no quadro, lá na... Vou fazer um quadro e vou pôr lá na casa do Dito, lá na BDG. Bracelete de ouro BDG. É a poupança. Quanto precisar do dinheiro aí na vinha dela. Por isso. Olha aí, rapaziada. Chegou o doce. Mas chegou o salgado também, né? Esses ouro todos aí, velho. Olha aqui, ó. Vamos pegar. Olha aí, rapaziada. Olha o petit gâteauzinho, olha só. Ai, papai, ó. Olha isso aqui. Vocês já comeram aí tudo já, né? Vocês já foram no pudim, já meteram massa. Já foi, acabou. Já tô no risco de gâteau. E eu fiquei aqui, ó. No petit gâteau. Fiquei esperando o petit gâteau pra comer depois. Vocês já comeram. Olha o sorvete. Olha que sorvete bom. Experimenta aí. Vê se tá bom. Como é o nome dessa sorveteria? Sorveteria Mister Ice. Se quiser, eu levo você amanhã lá pra você conhecer. Mister Ice. É bom. É bom. Sorvete é bom. Mister Ice é bom. Eu não digo coisa ruim, não. Experimenta. É bom ou não é bom? A cremosidade do sorvete. Melhor que ouro em pó, velho. É. Agora, o dono tá aqui, mas não livrou a gente da conta, não. Pagar lembrou, né? É, valeu. Eu pensei assim, né? O dono tá lá. Tão gravando. Uma só. Sabe qual é? É barato, pô. Barato? Eu acho barato. Todo dia é o mesmo preço. Como é que é? Só de sábado e domingo que muda. Sábado e domingo muda. Sábado e domingo muda. Sábado R$ 79,90 e domingo R$ 84,90. E durante a semana R$ 74,90. Então, vocês estão vendo aí. Um rodiz R$ 74,90. Três rodiz aqui. Água R$ 6,90. Água mais barata que eu já vi. Eu acho que ali normalmente é R$ 10. Normalmente é R$ 10, é sério. Em São Paulo é R$ 9, R$ 10, R$ 11 a água. As três sobremesas. Deu R$ 310. R$ 31 do garçom. Pode tirar, porque o garçom foi ele. Foi ele. É verdade, ó. O garçom é da minha parte. Os R$ 31 foi ele, hein, caralho. R$ 341. Pô, rodízio. Senta um pouquinho pra cada um. Senta um pouquinho pra cada um. Pela estrutura da casa. Qualidade das carnes. Tudo. Bom e barato. O que você achou? Nota 10. Nota 10, né, velho? Olha a casa. Mostra a casa do cara. Olha o padrão. Excepcional. Casa topada de verdade. Carne boa. Atendimento nota 10. Garçomzada excepcional. Barato demais, né? O influenciador da casa é bom? Bom demais, amor. Como que você conheceu, Wilson? Pelo Nata BBQ, hein? Agora eu gostei. Eu também conheci pelo Nata BBQ. E outra. A casa melhorou, viu? Da última vez que a gente veio. Tem o quê? A gente veio aqui em janeiro. Seis, sete meses. As carnes eu achei até melhor da última vez. A casa tá melhorando. Corte novo. Muito top. Tem que sempre procurar inovar, né? Pra não ficar pra trás. Mas enfim. Precinho bom, né? Muito bom. Recomenda, galera, vir? Pode vir que não se arrepende. Qualidade de carne. Atendimento excepcional. E a casa nota 10. E o melhor influenciador do Brasil. Me bateu. Vou dar uma mordida agora, Nath. Ele quer golar. Vou dar uma mordida ali agora. Vou dar uma mordida agora. Vou dar uma mordida no Brasileiro. Tomar que ele faz espinho na minha boca só. Aqui, ó. Aqui. Filma aqui. Ele quer botar a boca em outro lugar. Não, 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 não. Nada. Próxima vez que a gente vai encontrar ele, vai ser lá agora. Lá em Petrolina. Lá em Petrolina. Lá em Petrolina, velho. A gente vai ter que ir lá. Tá louco, hein. O homem veio aqui, a gente vai ter que ir lá, caralho. Tá louco, hein. Temporada Nordeste. Aí eu te levo pra Temporada Nordeste do canal. Vambora. Vambora. Padrocínio do canal do King. Topado. Topado. Escreve aí. Quero Natal e o King em Petrolina no Bar do Gaúcho. Alô, Swift. O King pagando. Alô, Swift. Leva nóis. Dá um alô pra todo mundo lá mesmo. Cara, obrigado. Tamo junto, irmão. Pra ter participado com a gente aí. Pra te encontrar, é um prazer danado. E porra. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Trazendo o Grilsook e o do Jonathan, tamo junto. Ô, Léo e Pernalongo, tamo junto. Pernalongo. Já vamos ajeitar a Pernalongo pra levar nóis na Petrolina também, então. Já tá aqui, ó. Pernalongo oficial. Segue aí. Melhor evento do Nordeste é com Pernalongo. Não é isso aí? É isso, cara. Top. Já vamos ajeitar a passagem do avião com Pernalongo. Fechou. Olha aí, ó. Filme aí, ó. O homem falou. Que que é que você falou, Pim? Combinado. Mas é isso, rapaziada. Ó, feliz demais de ter essa galera aqui. Porra. Encontrar o Matheus depois de anos falando na internet. Encontrar e já a gente conseguir gravar com ele. Sensacional. Como é que faz pra seguir lá a loja, a arroba? Sigam lá. Matheus Bar do Gaúcho e Bar do Gaúcho Oficial. Pra seguir o Nata. Arroba Nata BBQ. Siga lá nós. Tá em todas as redes sociais. Tudo. Kawaii, TikTok, Instagram, YouTube. Me segue a Grill Su oficial lá também. Tá oficial ainda ou não? Grill Su churrascaria. Grill Su churrascaria. No Instagram lá. Vai aparecendo todos os arroba aí. E me segue também, né? Arroba Barbecue King. Curte aqui o vídeo. Compartilha. Manda pra tua mãe, pra avó. Manda pra todo mundo. É isso, rapaziada. Não esquece de curtir, compartilhar. E me encontrar na semana que vem. Que tem mais episódio pra vocês. Fechou? Tamo junto. Tchau. Tchau.